Bom dia! Bem-vindos a mais um vlog no canal. Gente, o destino hoje é super especial. Super especial, provavelmente. Na verdade, com certeza, é essa viagem mais importante de 2020. Isso aí. Vamos lá? Bora? Bora. E o nosso primeiro passeio aqui nesse destino vai ser um café da manhã para o nosso dia começar bem. Gente, essa brincadeira é só para falar para vocês que, assim como todo mundo, nós estamos em casa. A gente está em casa, as nossas viagens foram canceladas, obviamente. Então a gente não tem viagem, não tem previsão de ter viagem, mas a gente está em casa e é o que todo mundo tem que fazer agora. É a melhor coisa que todo mundo pode fazer para que a gente consiga passar por isso o mais rápido possível e que todo mundo se ajude também. A gente está aqui descontraindo, óbvio, mas é muito importante ficar em casa. O assunto é muito sério e lavar as mãozinhas também. Mas, aproveitando que a gente está em casa, né, Daniel? A gente vai mostrar a nossa casa para vocês? Nunca mostramos a nossa casa? Pois é! Galera, a nossa casa é um apartamento pequenininho, mas a gente queria mostrar para vocês que é o lugar que a gente vai ficar agora nos próximos dias. E a gente está com a ideia de produzir vários conteúdos bacanas aqui. Então vamos começar pela nossa cozinha. Como o Daniel falou, a gente tem um apartamento pequeno, mas ele é muito aconchegante. Aqui na nossa cozinha, nós já temos aqui a nossa geladeira. Olha, está torto, só até arrumar. Tem algumas fotos nossas, tem umas fotos até antigas de BH. A gente está até com a carinha diferente, tem uns bons anos dessa foto. E a gente tem coisas legais, ó. Esse peixe boi a gente trouxe lá de São Miguel dos Milagres. Verdade. Esse daqui a gente ganhou lá em Bonito, tem aqui de Fernando de Noronha também. Em foto do Luke. Tem o Luke quando ele era novinho, tinha uns 3 anos aí nessa foto. É aqui que a gente cozinha. A gente sempre cozinhou, na verdade, mas agora, nesses dias, a gente tem feito bastante comida em casa. Então a gente tem priorizado, né, comida de verdade, mais saudável. Então a gente tem cozinhado bastante esses dias. Frutinhas. Sempre tem frutas, tem que ir lá comprar mais. Tem que comprar, mas tem abacate, tem banana ainda, ainda tem. E vamos para a nossa sala. Então agora vamos para a sala. A gente tem aqui os nossos dois capacetes de bike. A gente anda bastante de bike com as luvinhas. E aí a gente fez até uns detalhes na parede, né, colocou essa bicicletinha. Isso é um adesivo mesmo, né, que a gente fez de recorrer. É, e aqui a gente fez uns adesivos, porque a gente criou, é muita coisa de publicitar, né, Taria? A gente criou um tema para a parede e imprimiu isso. A nossa samambaia, que quem entende de planta vai achar que ela está meio murchinha, meio... É, mas essa samambaia, ela tem quase 3 anos e ela quase morreu. Eu consegui fazê-la ressuscitar e eu gosto muito dela. Então eu mantenho ela, ela está crescendo de novo. Tem que pensar, gente, que a gente viaja e às vezes elas ficam aí sozinhas, né? É, mas olha só o que eu fiz. Eu comprei esse vaso autoirrigável para ela, que dura pelo menos uma semana sem água. E aí ajudou bastante a plantinha depois disso, quando a gente viaja. Bom, aqui na sala a gente adora assistir filme. E aqui que a gente faz os nossos vídeos, né, quando a gente está gravando. É verdade. E tem várias coisas que a gente gosta. Tem cultura pop, Star Wars, tem design, arquitetura e tem as coisas que a gente traz de viagem, por exemplo. Essa uncinha aqui foi um artesanato que a gente comprou da tribo indígena, que fica em São Miguel das Missões. Aqui a gente tem uma parede de quadros e tem umas coisas curiosas aqui, que a gente nunca falou muito para vocês, né? Pois é, esse é o meu filhotinho. Ele demorou acho que 6 meses para ficar pronto. Ele foi todo feito em impressora 3D e ele é em tamanho real. É um BB-8 de tamanho real igual do filme. E ele fala, tá, gente? Ele acende luzinha, ele roda. Agora não está rodando, mas ele tem todo o equipamento para ele. E tem mais alguma coisa legal sobre o BB-8 também, que a gente fez. Olha só que legal, para quem gosta de Star Wars, isso daqui é o staff. Já bate no tempo. Esse aqui é o staff da Ray. A gente fez um. Esse é o do episódio 7, que a Ray usa, e o Daniel fez ele todo também, gente. E a Paula que usou ele, né? Também, Paula. Esse lado nosso vocês não conhecem, né? Isso aqui, gente. A gente fez o BB-8 e o staff e a roupa completa. E eu queria dizer para vocês que o Daniel costurou essa roupa junto com a minha mãe para a gente fazer cosplay da Ray. Eu fui de Ray. Na CCXP, né? Na CCXP de 2018. Não lembro. Se tiver fotos, a gente vai postar umas fotos aqui para vocês verem. Esse shape de skate fui eu que desenhei. Olha só, toda artista é ela. É um projeto lá de BH. Chama Minas no Skate para as meninas. Então eu fiz esses shapes para elas venderem. Ficou bem legal. E continuando aqui na nossa mansão. Isso aí. Agora a gente vai para o nosso magnífico escritório, onde a mágica acontece. Aqui no escritório é onde a gente faz os nossos trabalhos. Aqui a gente tem uma mesa. Nós dois sentamos juntos. Ali é o computador que a gente faz a edição toda, com um monitor bem grande. Wide. A gente tem aqui nessa prateleira algumas câmeras também analógicas. Eu já usei muita câmera analógica durante muito tempo. E eu adoro, porque é muito legal você brincar de câmera analógica. Você aprende coisas que com o digital você já está acostumado a fazer no automático. E no analógico você tem que prestar mais atenção. Então quem tiver a oportunidade, treina com o analógico, que é legal, é divertido. E aqui está a câmera que a gente usou na viagem de... Tirar dentes. Tirar dentes. A gente fez aquelas fotos lá analógicas, que no final a gente mostrou elas, foi com essa câmera aqui. É uma Instax Mini 90. E aqui ficam as nossas duas mochilas de viagem, de câmera. Essa aqui para quando a gente estiver aí para a cidade, que dá para carregar praticamente todos os equipamentos que eu uso. E quando a gente faz trilha, a gente usa essa mochila aqui. Inclusive no último vídeo de Chapada das Mesas, vocês viram eu andando com essa mochila, que ela é um pouco menor e mais apropriada também para trilha, né? O jeito dela te abraçar te deixa mais confortável para andar nas trilhas. E aqui fica uma mesa com algumas coisas de equipamento. As nossas lentes aqui, ficam aqui. Tem um computador que está um pouco aposentado, mas a nossa ideia é colocar esse computador para ser só um editor de fotos. Para ele não ocupar o tempo de edição de vídeo. Quando eu estiver editando vídeo, a Paula quiser mexer numa foto. E aqui ficam todos os nossos carregadores. É a área de carregadores. Todas as baterias carregam aqui. A gente tem uma... Estamos testando aqui uma câmera. Essa aqui é a câmera que a gente usava para fazer os pulinhos. E a gente está testando para usar ela. É a Black Magic, né? Essa é a Black Magic Mini. E a gente está testando ela para ser a nossa câmera de lives. Estamos querendo fazer lives. Vamos ver se vai dar certo. E é isso, gente. Ah, foi aqui que nasceu o BB-8. Essa é a impressora 3D. Foi muito divertido. Usar a impressora 3D é uma coisa muito legal e diferente. Bom, esse é o nosso escritório. É aqui que a gente trabalha, é aqui que nascem os nossos vídeos. Agora vamos dar uma olhadinha lá no nosso quarto. Agora vamos aqui na suíte master. Gente, este é o nosso quarto. A gente tem a nossa caminha aqui. E ali em cima, para variar, a gente tem mais coisas de universo que a gente gosta. Livros de design, arquitetura misturado com estaruosa. Algumas coisas que a gente trouxe de viagem. E nessa mesinha aqui a gente põe alguns livros que a gente está lendo. Que ficam mais próximos da cama. Tem alguns acessórios meus do Daniel. As pulseiras dele, os meus colares. Mais livros. Livros de ilustração, coisas que a gente adora, de artes. Aqui o nosso armário, que já está transbordando de coisas. E a gente tem dois banheiros na casa. Essa daqui que é o suíte. E ali que é um banheiro social. Essa é a nossa casa. E claro que a gente tem o morador mais importante dessa casa. O dono da casa de verdade, que é o Luquinho. Não é, Luqu? A orelhinha dele está muito feliz. E ele está muito feliz que todo mundo vai ficar em casa, né Luqu? Então essa é a nossa casinha. É aqui que a gente vai ficar pelos próximos dias. Ou meses. Ou meses. Porque é muito importante que a gente faça isso agora. Principalmente se você conseguir, você puder ficar em casa. Fique em casa. Porque esse é o melhor caminho para que a gente passe por isso o mais rápido possível. Mas, a gente não vai deixar de publicar vídeos aqui no canal. Tem vários conteúdos legais para a gente publicar. A gente pegou todas as dicas que vocês deixaram aqui no community do canal. Inclusive, se vocês quiserem deixar mais dicas aqui no comentário, deixem também. E a gente vai produzir bastante conteúdo. A gente vai começar a ter vídeo agora toda semana. E vamos nos encontrar com mais frequência. Isso aí. E a gente vai aproveitar esse tempo para produzir mais conteúdos legais. Principalmente sobre viagens também. Sobre edição de fotos, edição de vídeos. Tudo isso para que vocês tenham bastante conteúdo para se entreter, se divertir, aprender coisas novas. Para que a gente consiga passar por isso com tranquilidade e com calma. Que é isso que a gente precisa também. Exatamente. É isso? E vamos passar por isso. Todos juntos, unidos. Um cuidando do outro. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo diferente aqui no canal. E a gente se vê na próxima. A gente se vê. A gente se vê por aí. Beijo.